Pessoal, vamos para a 10? Responda, qual é a expressão que permite calcular a quantidade de quadrados que das figuras desta sequência, de acordo com a sua posição P? Aí vem aqui, 4 figuras, uma na primeira posição, uma na segunda, outra na terceira, outra na quarta. Eu contei os quadrados, aqui tem 5 quadradinhos, 9 quadradinhos, 13 quadradinhos e 17 quadradinhos. Então, eles querem uma fórmula, a gente quer uma fórmula, ou seja, uma expressão que permite nós calcular a quantidade de quadrados se eu quisesse fazer umas próximas figuras, tá? Aí, eu elaborei um planozinho de resolução, eu fiz assim, ó, ó, essa figura está na posição 1, o que representa a quantidade de quadrados? Ela tem 5 quadrados. Essa figura está na posição 2, o que são 9 quadrados? Essa figura está na posição 3, a quantidade de quadrados dela é 13, essa tá na posição 4, a quantidade de quadrados é 17. Agora, que formulazinha que eu posso obter, por exemplo, pra mim obter a quantidade de quadrados, usando ao mesmo tempo a posição dela? Gente, vocês concordam que se eu fizer assim, ó, se eu pegar 4 multiplicar vezes o valor da posição e somar mais 1, vocês concordam que dá esse resultado aqui? Eu peguei 4, um valor aleatório, né? 4, tô multiplicando 1, que é a posição que ela se encontra, e o resultado, 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. O resultado é a quantidade de quadrados. Só que eu fiz isso aqui, isso aqui tem que valer pra todas agora, vamos ver se vai valer. Vou conservar o 4 vezes a posição, a posição agora é 2, não é? 4 vezes 2, mais 1, se der 9, aí vai valer pra todas, tá? 4 vezes 2, 8, 8 mais 1, 9. Opa, deu, deu os 9 quadrados. Agora eu posso seguir aqui, ó, vai ser 4 multiplicado vezes 3, mais 1, 4 vezes 3, 12, mais 1, 13, ó, obtive a quantidade de quadrados. Agora aqui, ó, 4 vezes posição 4, mais 1, 4 vezes 4, 16, mais 1, 17. Se eu fosse querer saber qual a próxima figura aqui, gente, eu vou fazer, mas não precisa fazer isso aí no caderno de vocês. Por exemplo, a próxima figura seria a posição 5, né? A quantidade de quadrado dela, eu não sei, mas com essa regrinha aqui eu consigo descobrir, quer ver? Vai ser assim, ó, 4 que multiplica a posição que ela se encontra, que é 5, mais 1, quer ver? Agora eu vou saber o que é a quantidade quadrada dela. 4 vezes 5, 20, mais 1, 21, tá vendo? Só que isso aqui não precisa fazer, é só uma demonstração pra vocês. Então, qual é a fórmula geral que eu posso criar pra isso daqui, gente? Uai, então tá assim, pra mim obter o número de quadrados, basta eu fazer o quê? Pegar 4, multiplicar vezes a posição que a figura se encontra, opa, e somar mais 1. Essa é a fórmula geral pra construir esses quadrados, beleza? Tá aí, ó, gente. Maravilha a matemática, né? E aí, ó, gente.